Nota do Lucas Bettencourt, 13,950. Segunda posição para ele, o Bernardo Miranda, por 0,050, está na frente. Vamos ao Gustavo. O Gustavo começou a prova aí, fez a oitava de um barrote, já teve alguns probleminhas aí, flexão de cotovelo, perna que afasta, e teve um outro probleminha aí, ele que não veio bem aí, acabou tendo a queda nas argolas e está tendo outra chance, mas nesse momento tem que buscar a concentração para terminar a prova. Passando aquele magnésio. O atleta pode começar de onde ele parou, então ele pode subir, e essa parte aí não é despontuada. A partir de agora ele começa a ser julgado normalmente pela arbitragem. Provavelmente ele deve ter escorregado a mão ali na hora de fazer o giro. Agora teve dificuldades o Gustavo. Esse elemento, ele é fácil, mas é difícil. Porque precisa estar muito concentrado para fazer, e qualquer desvio você não consegue controlar. Ele agachou agora, fiquei até com a sensação de que pudesse ter sentido algo. Eu acredito que não, acredito que ele está desconcentrado mesmo por conta da queda. Ele deve ter tido algum problema ali, devia estar com a expectativa de medalha, e com essas duas quedas. Agora só resta ele finalizar a prova, e fazer o trabalho dele. Porque afinal de contas... Porque afinal de contas...